Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje o vídeo é este blazer aqui que vocês tanto me pediram. Ele é super simples de fazer, tem molde disponível no site do 36 ao 56. Para fazer este blazer aqui eu usei um crepe carolina que fica perfeito caimento, gente. Por dentro eu usei também, olha, uma viscose e vocês encontram todos os tecidos lá no saia de saia. Eu vou deixar o link aqui embaixo no bloco de informação para você poder adquirir este crepe carolina e a viscose. Gente, o crepe carolina é um tecido maravilhoso para fazer este tipo de blazer, tá? Ele não fica tão pesadão, então dá para você usar em qualquer estação do ano. Ele tem elastano, então fica super confortável. E para deixar ele mais charmoso eu coloquei algumas pérolas aqui no ombro, isso é opcional, tá bom? Se você quiser aprender a fazer este blazer super simples de fazer e com um molde disponível grátis, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Então, pessoal, para a gente fazer nosso próximo projeto, que como vocês viram aí no começo do vídeo, é um blazer. Tá? Tá esfriando, né? Bora fazer aí uns blazers para a gente usar aí. Vocês me pedem bastante molde, então o molde está disponível no site. Eu vou colocar aqui o molde e vou cortar no tecido e no fogo. Se você quiser cortar o seu blazer no mesmo tecido, você pode. No meu caso, eu não vou cortar no mesmo tecido, eu vou cortar ele no forro, eu vou cortar numa viscose, tá vendo? A única parte que eu vou cortar mesmo no tecido é essa parte aqui da frente que tem que ser cortada mesmo, que é a parte aqui da dobra, né, que vira para fora, então tem que ser cortada no tecido. O resto do forro vai ser cortado, para mim, no meu caso, eu vou cortar com essa viscose, mas aí fica a seu critério, tá certo? Então, eu vou cortar aqui com vocês no tecido e depois, para adiantar o vídeo, eu corto no forro, que é o mesmo processo, tá? A única coisa de diferença que vocês vão ver, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, aqui no molde, tá vendo que tem uma barrinha escrito forro? Então, essa parte onde está marcada forro, quando eu for cortar no forro, eu vou cortar com isso daqui dobrado, tá? E essa parte aqui, eu corto no tecido e emendo, para na parte de dentro ela não ficar virando o forro para fora. Então, a única parte do forro diferente é isso. Quando você for cortar no forro, por isso que se você quiser cortar no mesmo tecido, e você tiver tecido suficiente, Gente, cortem, porque fica bacana também, esse tecido, ele é um crepe carolina, mas ele não é grosso, então, fica bacana, se você tiver tecido suficiente para fazer, tá? Eu não tenho, se eu tivesse, com certeza eu faria, mas para mim não vai dar. Então, eu vou cortar desta forma, certo? Quando eu for cortar no forro, eu dobro aqui, corto só até aqui, e depois, essa faixinha aqui, eu corto no tecido e emendo, para ficar um acabamento bem bacana, tá certo, pessoal? Bom, então, agora, tá aqui, né? Eu vou cortar tudo aqui, depois eu já volto aí com um vídeo menos avançado para a gente dar continuidade. E aí Bom, então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, então, 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 vamos lá. Bom, agora, pessoal, que a gente já cortou todas as partes, a gente vai começar a montar o nosso blazer. Lembrando que todo o processo que você fizer com estilado, você vai fazer no lado do forro, tá? A única diferença é que no forro não vai ter o bolsinho aqui que tem na frente. Esse bolsinho, eu já fiz ele, então, pra adiantar, e eu vou deixar o link aqui embaixo com um vídeo aonde eu ensino como fazer esse bolsinho falso aqui, tá vendo? Olha, ele fica desta forma, por dentro ele fica assim. Eu vou deixar, então, o link aqui embaixo pra vocês fazerem esse bolsinho aqui, tá bom? Se você não quiser pôr o bolso, é opcional. Então, a gente vai pegar aqui e já vamos começar a fechar todas as partes. Vamos pegar a manga e vamos colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E vamos passar uma costura aqui, fechando a nossa manga. Fazer isso com as duas mangas, tá, pessoal? Vamos pegar aqui a nossa gola. Deixa eu pegar a gola aqui, cadê a gola? Gente, aqui, ó. E vamos colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vamos passar uma costura fechando esta parte chanfrada, esta parte aqui e esta parte chanfrada, deixando o resto aberto. Vamos pegar aqui a parte das costas, ó. Vamos colocar lado direito. Tá com zoom isso? Não tá com zoom, gente? Mas deixa eu afastar um pouquinho aí, ó. As costas que a gente cortou no meio, tá vendo? E vamos colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. Aqui. E vamos passar uma costura aqui, olha, unindo aqui as laterais nas costas. Dos dois lados, tá, gente? Mesma coisa com a parte da frente, tá aqui. Lado direito do tecido com o lado direito do tecido, ó. E vamos também passar uma costura aqui, unindo as laterais da frente. O que foi, meu amor? E aí, a gente já vai pegar aqui as partes da frente e vai unir também na parte aqui das costas, gente. Dessa forma, olha. Unindo lateral com lateral, ó. Aí, vai colocar lado direito do tecido. Com o lado direito do tecido. E vai passar uma costura aqui, olha. Unindo lateral frente com lateral costas. E também unindo o ombro, tá? Pra fechar aqui já o nosso blazer. Então, agora a gente vai pra máquina fazer todos esses passos aqui que eu acabei de mostrar pra vocês. Ó. E aí, vai passar a gente vai pegar aqui. E aí, vai passar a gente vai pegar aqui. E aí, vai passar a gente vai pegar aqui. E aí, vai passar a gente vai pegar aqui. E aí, vai passar a gente vai pegar aqui. E aí, vai passar a gente vai pegar aqui. E aí, vai passar a gente vai pegar aqui. E aí, vai passar a gente vai pegar aqui. E aí, vai passar a gente vai pegar aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto